Olá pessoal, tudo beleza? Aqui me fala Rafael, bem-vindo a mais um episódio de Stardew Valley. A continuidade da nossa aventura aqui, vamos ver por um tempo. Estamos no inverno, né? Não, o dia vai ser ensolarado. Olha o golofredo. Depois você tem que colocar água para ele. Ah, fala aí golofredo, tudo bem? Beleza, vou colocar água aqui para ele. Vê se tem alguma coisa para pegar aqui. Nada? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, deixa eu não ver. As galetas de boa aqui também. Olha o ovo gigante ali. Virando tudo maionese. Dois cores e meio ainda. Ainda não estamos com... Tem moça aqui. Olha, já está pronto. Que coisa, né? Ok. Gelê de moro. Gelê de oxídeo. Anos. Efeito cristal. Ah, estou pegando algo errado aqui. Fazer vinho em energia. Oxídeo. Fazer vinho que faz alguma coisa. Vamos colocar para fazer mais... E eleia. E eleia. É... Ela está aqui. Vende. 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 Vamos guardar. Agora eu vou explorar lá. Olha o que está faltando. Ah, essa que eu fiz a cristal. Vamos saber o que tem aqui dentro. Um livro. Você encontrou algum livro perdido? A coleção. Até que se expandiu. Vamos para as minas. Qual que é o lugar? Vamos explorar até o décimo quinto. Aqui está a escada. Aqui está a escada. Ok, vamos ver aqui. Não, 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 não. O morceguinho desgressa. Volta aqui. Você vê o que vai acontecer com o time. Ah, um jogo do... Ah, você voltou. Um negócio de cristal de... Ah, um rubi. Olha só, tem um... Hum... Um melo venenoso aqui. Vai fora. Vai. Mas que... Olá, senhor personagem que eu não conheço. Tem espaço? Tem espaço. Vou pegar esse daqui. Vou comer um... Um lanchinho. Pronto. Me deu debuffs, cara? Ah... Nossa. Eu estou querendo levar do bicho aqui. Ah, tem espaço. Um abraço. Ótimo. Dá para pegar os cogumelos. Espero que não tenha cogumelo a nível tanto. Nível não sei das quantas. Não, mano. Aqui tem bastante... Vem, vem. Pode vir. Nossa. Não vai conseguir, né? Fechou. Ó. Apanhou? De boa? Vou pegar ouro aqui, ó. Vou pegar ouro aqui, ó. Oro. Tem bastante ouro aqui. Olha, já achamos um negócio. Mas vamos pegar ouro. Ouro é bom. Ih, só não pode ter carvão, né? Não, pera aí. Ah. É, vem um negócio de prata. Ih, rapaz. Ai. Sai daqui. Eu fui enganado. Achei que o negócio era... Uma pedra do normal, mas não. É, imitado está cheio. Não está nem perto. Ah, não. O que eu posso tirar aqui? Acho que é asa, né? Asa não... Nossa. Está sombrio aqui. É... Da chuva. Ahn... Ih, rapaz. Tem um esqueleto ali, ó. Ih, dois esqueletos. Uh, encontrei a escada. Ahn... Agora vamos voltar. Já está no décimo quinto. Ah, ponto de ônibus. Ahn... Vamos vender aquele topaz que eu peguei, porque... Vende. Vende isso. Ahn... Coloca aqui, coloca aqui. Coloca aqui. Aqui são os que? Rubi. Esse cristal. Isso daqui, isso daqui. Acho que eu deixo o diodo aqui também, né? Para... É, estava aqui. O diodo. Ahn... Ahn... Bastante. Peguei ouro, peguei pedra... E um carvão. Interessante. Vou lá pegar o... Ahn... Vem um dourado e dois comuns. Um... 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 Ahn... Deixa eu ver, talvez... Hoje eu tenha tido o festival e eu esqueci de ir, né? Oh... Lai... É o que dá não ter... Um... 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 Deixa eu ver... Ah, foi o aniversário do Wizard no Mercado Noturno? Eu dei estrela invernal. Ah, eu tinha me esquecido que era festival, cara. Bom, na próxima eu já faço... Eu vou mais para os festivais, para não esquecer. Bom, vamos ver o que deu bem aqui. Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram de deixar o like e seus favoritos. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu, falou, fui. Tchau.